Aos 48 anos, fiz a sétima série, você quase que, você fez, quase não, você fez com que eu pensasse até em voltar a estudar, que eu posso chegar a algum lugar, que eu posso jogar a algum degrau, que eu posso ser alguma coisa, uma coisa que estava morta a outra hora dentro de mim. Por quê? Porque pela facilidade que você faz as suas coisas, pela forma que você passa, pela sua forma de ensinar, não só durante esse período de palestra, que foi mais ou menos uma hora, uma hora e meia, mas durante todo esse tempo de ensinamento dos meus filhos, que estudam aqui com você, e que você, através desse ensinamento seu todo que você dá aqui, você ajuda os jovens de hoje, que é dificílimo dos pais criarem, você extrai de uma certa forma, na mente deles, até o pensamento de drogas, o pensamento de outras coisas, que hoje que é embutido diretamente na mente deles. Hoje você contribui para a sociedade de uma forma, assim, muito grande, não ganha só, e o filho está aqui estudando com você, ganha nos ensinamentos que você dá, ganha nos conselhos que você dá, e eles veem você como um ídolo mesmo, e como uma pessoa da família. Eu pensei até que você, a gente, o Zogo morou assim, a gente falou assim, a vida é mais chata, deve ser mais velho, pô. E quando chega aqui você, esse cara aí, para cima, esse cara sorridente, que não poderia ser outro resultado, né? Então, assim, eu só tenho que te agradecer, que para ler o ensinamento que a gente dá a ela, assim, aqui está sendo uma extensão da nossa casa, assim, para melhor. Então, eu acho que você foi essencial, né, a marcha de Deus, assim, essencial para nos ajudar a conduzir para que eles tenham um bom futuro, que é isso que a gente espera no nosso espírito. Muito obrigada. Eu sempre agradeço, muito obrigadíssimo. É, o que vem, se Deus quiser, a outra está aqui. Ah, é essa. Vitor vai ficar mais ou menos parecido com quem? Com quantos estes dois tipos de amor? Você tem um intervalo bem para falar sobre os três. Você falou sobre dois, depois deu uma pausa, e eu falei com o cara que estava, não, não, não. Ele falou sobre três amores. Ele falou só de dois agora, e aí eu falei, ué, cadê o terceiro que é de Jesus que falou? Aí quando você falou o amor ágape, né, que é o amor de proporcionar alegria, independente de qualquer coisa, que é o amor que você tudo faz, para ver aquelas pessoas alegres, para ver as pessoas bem, e também quando você falou ali que o seu curso deixava a pessoa alegre, e com aquela postura, eu associei aquilo tudo a você, e vi que houve uma identificação imensa entre você e a sua postura, e tudo aquilo que você faz aqui, e proporcionar a todas as famílias. Porque não é só um vestibular, você vai muito além disso. Um vestibular, uma alegria, você dá um orgulho ao pai, independente da posição que o pai tem, porque todo o objetivo de todos os pais é ver seu filho com o cara, independente da dificuldade, independente da posição do pai, é ser seu filho bem colocado, você contribuir para isso de um modo geral. Inovadora, inteligente e para cima. E coloca espaço acima também, coloca espaço, você pode, você é capaz, você vai conseguir, e eles têm essa luta, esse desejo desenfrenado de vencer, e você tem um bom percentual nisso aí. Você é quase um garoto, você é uma família, esse grupo aqui é uma família, é uma boa família, que Deus usa para trazer essa juventude, o Luciano e o Luciano na família.